Olá, meus queridos, estamos aqui então com a correção da semana 1, do PET 5, das atividades do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa, ok? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo, tá bom? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas correções. Vamos então a essas correções, né? Nós vimos aqui, nessas atividades aqui, na atividade 1, ver as informações abaixo sobre alguns gêneros textuais, né? Nós vimos o que era charge, nós vimos o que era cartoon, nós vimos o que era uma tirinha, não é isso? Aí, o que que acontece? Nós vamos ver aqui, agora leia os textos abaixo e identifique os gêneros de cada um deles a partir da explicação. Então, nós vimos aqui que isso aqui é o que? É uma sequência de quadrinhos, né? Veja como a lua está bonita, veja como ela fica maior, tão bonita. Lene, isso não é uma lua, na verdade, isso aí está falando o que? Sobre a extinção dos dinossauros, né? Que o meteoro, né? Estava vindo lá, o cometo, sei lá, meteoro, e veio e destruiu tudo, né? Então, ele achou que a lua estava ficando grande. Não, ela estava vindo em direção a eles. Então, é uma sequência de quadrinhos, né? Uma sequência aqui de quadrinhos, não é um só. Se é uma sequência de quadrinhos, né? Nós vamos ver que é o que? A sequência de quadrinhos é uma tirinha, né? Então, ele é uma tirinha. Vamos para o texto 2. O texto 2, ó, cara, que doido! Ela imprime quando você digita. Na verdade, o pai ali, né? Estava com uma máquina de escrever antiga, né? Aquela máquina de datilografia, né? Ela não imprime quando digita, né? Você vai batendo assim, ela tem uma tinta, né? As peças lá vão batendo cada letrinha ali e ela vai aparecendo ali, né? Quem conhece o avô, o pai, sei lá, quem já viu uma dessa, é só perguntar, né? Até da marca ali, Olivetti, a mesma marca que o pessoal usava. Então, na verdade, é uma coisa atemporal, né? Ela pode existir a qualquer tempo, né? Que é uma coisa antiga, né? E o menino falando disso, achando que é uma coisa nova. Então, se é uma coisa atemporal, olha aqui, ó, né? Atemporal, trarararão, cartum, a bosta só poderia ocorrer em qualquer tempo ou lugar, né? Então, é um cartum. Texto 3, né? Ele fala sobre a atualidade, né? Casa comigo? Álcool em gel, né? Então, é uma uma charge, né, é uma charge ali fazendo uma gozação ali, né, em cima do álcool em gel, que é muito importante hoje em dia, né, então aqui, ó, né, a charge faz uma chata, uma sátira, crítica, sacada de situações específicas situadas no tempo e no espaço, né, costuma ser de personagens públicas, etc. Nós temos aqui também uma outra atualidade, né, quarentena onde vocês vão tão chiques? Comprar pão. Então ela é o que? É outra charge, né e temos aqui o comportamento humano, no comportamento humano nós temos aqui o cartum, né, carateria de espécie de anelidato sobre o comportamento humano. Por que que é comportamento humano? Não é uma coisa do que acontece a qualquer tempo, né, filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas quando vi que não sabia nada. Então ele afundou na prova, né Então como é que ficou a sequência aí? O primeiro é uma tirinha o segundo é um cartum o terceiro é uma charge o quarto também é uma charge o quinto é um cartum tá bom? Qual é o assunto tratado em cada texto? No texto 1 fala o que? Sobre a extinção dos dinossauros né O texto 2 fala de conflito entre as gerações né, o menino não sabia o que era uma máquina de escrever uma máquina de datilografia antiga Número 3 o quanto vale o álcool gel atualmente né, então nesses dias de hoje o álcool gel é muito além de estar muito caro, né ele é muito importante, né coisa que a gente não dava atenção há uns anos anos atrás As consequências do isolamento social por causa da pandemia é o texto 4, né em que o pai e a mãe se arrumam para poder ir à padaria e o texto 5 é o desempenho ruim do aluno na prova né, ele afundou na prova Tudo bem? Vamos lá Você sabe o que é persuasão? Leia informação abaixo com atenção Então, persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia uma atitude ou realizar uma ação né e aí tem os exemplos ali Leia o texto abaixo e responda as questões Então, gripe é doença séria vacine-se de 10 de abril a 31 de maio né, pagando do SUS de Minas Gerais Então, aqui ó Qual é o assunto tratado nesse texto? Qual é a importância desse assunto para o leitor? É uma campanha de vacinação contra a gripe não é? Vacinação contra a gripe e fala da importância de se vacinar para não ficar doente né até essas pessoas aqui a mulher está grávida né e é uma doença, gente que pode matar né ela pode de acordo com esses grupos de risco aí ela pode até matar Ah, mas uma gripezinha a gripezinha, ela dependendo né do sistema imunológico de cada um ela pode até matar tá Existem vários tipos de gripe não é só a gripe gripe H1N1 gripe é vários outros tipos né aviária várias coisas Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? O que eles quiseram convencer você? né Usou do imperativo para fazer um pedido né vacine-se né Usou ali né quando o verbo começou com o verbo não teve sujeito ali o sujeito é escondidinho né vacine-se vocês ou vacine-se você né Então usou do imperativo Qual termo marca esse recurso? O vacine-se aqui né vacine-se né É o mais importante ali Número 4 O folheto ou panfleto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços com o objetivo de incentivar o leitor adquirir 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 esse produto ou serviço ou mudar de comportamento O texto acima se encaixa nessa definição? Sim É um panfleto né ou um folheto né É O que está sendo incentivado? Né Sim Ficou faltando um O aqui né O panfleto ou folheto Incentiva o leitor a se vacinar contra a gripe nos períodos estipulados pelo SUS Né Vou só colocar aqui o Ozinho tá gente Tá bom gente? Então seria isso né Ele incentiva o leitor a se vacinar contra a gripe né nos períodos lá né estipulados pelo SUS de abril até maio Né Nesse texto há uma imagem se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é doença série vacines ele não teria o mesmo impacto no leitor né Por que a imagem é importante? Então ele não teria o mesmo impacto as imagens sensibilizam o leitor a entender a importância da vacina para os grupos de risco na imagem Né Com a imagem aqui ó eu sei pra quem quem são as pessoas importantes que tem que tomar essa vacina né a mulher o filhinho né tem que tomar aqui o garotinho né até tal idade a mulher grávida o senhor a senhora né os idosos tá bom? Então as pessoas que são importantes tomarem a vacina Atividade 3 leia os textos abaixo e responda as questões Então tem aqui o texto 1 Ruffles né de queijo Cucrunch né Cucrunch né Então Cucrunch quanto o nome né Então o que ele fez aqui ó Qual recurso persuasivo foi utilizado né nesse texto Ele fez a troca da palavra crocante com crocrunch né para dar ênfase à crocância das batatas fritas tá certo? Qual termo marca esse recurso? Crocrunch né esse termo aí Esse texto é parecido com o da atividade anterior mas tem um objetivo diferente Qual é o objetivo desse texto? Ambos incentivam o leitor a fazer algo nesse caso desse aí de comprar o produto né de você comprar o produto porque ele é delicioso porque ele é crocante e tudo mais né Então ele tá fazendo isso Ok? Tá te persuadindo fazer isso No texto 2 aqui temos na hortifrute eles se uniram em busca da alimentação saudável né Os milhões né Hortifrute apresenta milhões né Aqui a natureza é estrela hortifrute né Então neste outro texto qual produto está sendo divulgado? Hortifrute grangeiros né A gente chama de hortifrute né porque o nome é grande hortifrute grangeiros né Então são verduras legumes frutas né grangeiros também ou ovos né esse tipo de coisa também leite queijo etc Número 5 O que mais lhe chamou a atenção neste anúncio? O trocadilho dos milhões com os minions né o filme lá o animação minions né Então eles fizeram uma uma um trocadilho ali né Ficou uma coisa muito interessante A qual filme esse anúncio faz ilusão? Já falei A os minions né Todo mundo já viu Qual recurso persuasivo foi utilizado né Do que que eles nos quiseram convencer né O uso de trocadilhos e jogos de palavras né Eles fizeram os trocadilhos ali Millions né Jogos de palavras ali né Millions pra minions né Muito interessante Número 8 Qual termo evidencia esse recurso persuasivo Millions né Então millions é o termo né que eles chamam atenção pra você lembrar dos mínimos Qual objetivo desse texto O que o leitor é incentivado a fazer Ele incentiva todos inclusive as crianças a adquirir produtos saudáveis Esqueci aqui também viu gente saiu errado tá Adquirir produtos saudáveis Tá bom Pronto Já arrumei Tranquilo gente Beleza Ótimo né Então terminamos aqui a semana 1 a correção da semana 1 das atividades do PET 5 do 6º ano do ensino fundamental de língua portuguesa Tá certo Gostaria que vocês se inscrevessem no canal né que vocês dessem um like que vocês compartilhassem para que mais colegas de vocês tenham acesso a esse vídeo Tá bom Então vejo vocês na próxima semana Um abraço Tchau Tchau Tchau